Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Palavra da Salvação. Mais uma vez, muito obrigado, meu irmão, minha irmã, por esta oportunidade de estar contigo, celebrando este momento tão especial de comunhão com Deus, por meio da Sua Palavra. Precisamos criar este hábito de nos encontrar com o Senhor através da Sua Palavra. É a Palavra de Deus que ilumina a nossa vida, que alimenta a nossa fé e renova a nossa esperança. Portanto, convido você a abrir o seu coração, abrir os seus ouvidos com muita atenção, escutar a Palavra de Deus e se dispor para permitir que esta Palavra te ajude a ressignificar a sua vida de fé, a sua caminhada cristã. Vamos escutar com atenção. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Quanto a Isabel, completou-se o tempo para o parto e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e os parentes ouviram dizer que Deus acumulara com Sua misericórdia e com ela se alegraram. No oitavo dia, foram circuncidar o menino. Queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Mas a mãe, tomando a palavra, disse, Não, ele se chamará João. Replicaram-lhe, Em tua parentela não há ninguém que tenha este nome. Por meio de sinais, perguntavam ao pai como queria que se chamasse. Pedindo uma tabuinha, escreveu seu nome é João. E todos ficaram admirados. E a boca imediatamente se lhe abriu, e a língua desatou-se e falava bem dizendo a Deus. O temor aponderou-se então de todos os seus vizinhos, e por toda a região montanhosa da Judéia comentavam-se esses fatos. E todos os que ouviam gravavam essas coisas no coração, dizendo, Que virá a ser este menino? E de fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este trecho do Evangelho que nós terminamos de ouvir, precisa ser contextualizado no ambiente litúrgico que nós estamos celebrando. Nós estamos no tempo do Advento, já nos aproximando das festas do Natal do Senhor. E este texto nos apresenta algumas figuras muito importantes neste tempo do Advento. Isabel, Zacarias e, sobretudo, o seu filho João Batista. João Batista, como nós sabemos, é o precursor do Messias. É aquele que faz a preparação imediata para a vinda do Messias, Jesus Cristo. Por isso, este texto tem muito a nos ensinar. E eu te convido, juntamente comigo, a refletir os elementos que estão apresentados aqui neste texto, que nos ajudam a compreender melhor este tempo que nós estamos celebrando. O primeiro texto inicia dizendo quanto a Isabel completou-se o tempo para o parto e ela deu à luz um filho. É importante a gente contextualizar este elemento, porque aqui mostra uma ação extraordinária de Deus na vida de Isabel. Como nós sabemos, Isabel tinha dois empecilhos para ter filhos. Isabel já era de idade avançada e mais do que isso. Segundo o próprio Evangelho, Isabel era considerada estéreo. Por isso, nós podemos, já neste primeiro versículo do texto bíblico, contemplar exatamente esta ação extraordinária de Deus na vida de Isabel. Porque, apesar dessas dificuldades humanas, a sua velhice e esterilidade, mas a ação de Deus é sempre maior. Para Deus, nada é impossível. Por isso, o texto disse que Isabel completou o tempo do seu parto e deu à luz um filho. E para mostrar justamente esta ação extraordinária de Deus na vida de Isabel, o versículo seguinte diz, Aqui nós temos muitos elementos importantes para a nossa reflexão. Primeiro, este reconhecimento de que aquilo que havia acontecido com Isabel era fruto da misericórdia de Deus. Humanamente falando, como acabamos de comentar no versículo anterior, não se podia esperar que Isabel desse à luz um filho. Era velha e estéreo. No entanto, a palavra de Deus nos diz que a ação da misericórdia do Pai na vida de Isabel a tornou possível de gerar um filho. O outro elemento, além deste da misericórdia de Deus, que vai além das expectativas meramente humanas, é que todos se alegraram com este evento na vida de Isabel. Ora, quando nós recebemos uma graça de Deus, esta graça não é causa de alegria somente para quem a recebe, mas é para todos. Afinal de contas, tudo que recebemos de Deus, ela tem uma destinação coletiva. Por isso que o texto diz que, embora seja Isabel aquela que deu à luz um filho, mas todos se alegraram com este evento na vida de Isabel. Oxalá, nós também compreendêssemos assim a ação misericordiosa de Deus na nossa vida. Aquilo que Deus realiza na minha vida é também motivo de alegria para as pessoas que convivem comigo. E o contrário também. Aquilo que acontece na vida de outras pessoas como a ação da misericórdia de Deus é motivo de alegria para mim. Infelizmente, muitas vezes a gente pode ter sentimentos contrários. A gente não se alegra com a alegria do outro. E muitos, infelizmente, também não compartilham da nossa alegria quando recebemos uma graça do Senhor. Portanto, o texto nos faz essa provocação. E continua o texto narrando No oitavo dia foram circuncidar o menino como era costume, naquela época de toda a família judaica no oitavo dia, o menino seria circuncidado. E queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias que também era o costume da época. A criança levava o nome de seu pai ou de um de seus parentes próximos porque era uma forma de permanecer a herança dos seus antepassados. E para mostrar justamente essa ação extraordinária na vida deste menino que está nascendo diz o texto evangélico Mas a mãe, tomando a palavra, disse Não, ele se chamará João. E aqui nós podemos colher alguns elementos importantes também para a nossa reflexão. O nome, ele tem um significado muito importante para os judeus O nome diz da identidade da pessoa Zacarias significa a herança daquilo que é do passado a herança de Deus João significa dom de Deus De fato, este menino que nasceu de Isabel é fruto da graça divina Não simplesmente fruto das disposições humanas Como nós acabamos de comentar humanamente falando seria impossível que Isabel desse a luz a este menino Por isso o nome João significa dom de Deus E ao mesmo tempo pode significar que com o nascimento de João Batista nós estamos inaugurando um novo tempo O tempo de Deus O tempo da salvação Se interrompe um tempo para a vinda de um novo tempo Por isso Isabel diz que ele se chamará João Que aliás é uma outra curiosidade importante Quem dava nome às crianças naquela época era o pai Mas justamente para mostrar esta ação misericordiosa de Deus na vida de Isabel ela se torna protagonista E é ela quem dá nome ao menino e ele se chamará João Que depois é confirmado pelo pai quando escreve na tabuinha O nome dele será João para sublinhar este elemento de que João é fruto da graça de Deus é fruto da misericórdia de Deus Portanto, este menino que nasce de Isabel ele tem uma missão muito importante Tanto que no finalzinho do Evangelho diz E todos os que ouviam gravavam essas coisas no coração É importante a gente recordar que o coração na Bíblia não é simplesmente o centro das emoções mas o coração na Bíblia é o centro da humana liberdade e é ali que Deus dirige a cada um de nós a sua palavra Então, todos os que ouviam gravavam essas coisas no coração dizendo O que virá a ser este menino? O próprio nascimento de João Batista já mostra que este menino tem uma vocação extraordinária E o texto completa dizendo de fato a mão do Senhor estava com ele A mão é o instrumento que nós temos para o nosso trabalho Aquilo que nós realizamos no dia a dia é através das nossas mãos Portanto, quando o texto diz que a mão do Senhor estava com ele com este menino significa que ele é um instrumento de Deus E como nós o sabemos ele é muito importante na história da salvação o último dos profetas que prepara imediatamente a vinda do Messias Permitamos que esta palavra encontre lugar em nosso coração Tendo escutado a palavra de Deus tendo feito a nossa reflexão agora é o momento de nos dirigir ao Pai Eterno elevando a ele a nossa prece a nossa oração Te convido também, meu irmão a voltar o seu olhar para o Divino Pai Eterno e cheio de confiança elevar a ele a sua prece a sua oração Pai Eterno Te agradecemos por esta oportunidade de escutar a Tua palavra meditá-la em nossa vida e procurar permitir que ela se torne carne em nossa carne De modo especial Pai Eterno hoje Te pedimos a graça de reconhecer a Tua ação misericordiosa em nossa vida assim como Tu agiste na vida de Isabel e sobretudo que as pessoas possam se alegrar que nós nos alegremos sempre com os sinais da Tua misericórdia Ajuda-nos Pai Eterno a olhar para João Batista e acolher a mensagem que ele dirige ao nosso coração para que de fato possamos neste Natal que se aproxima acolher verdadeiramente o Teu Filho Jesus em nossa vida e que Ele possa nos transformar como fruto do Vosso amor Assim seja Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém 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 Obrigado.